A Lá Soprou A Lá Soprou Bem sabe o quanto ainda se tem Por prosseguir, por conseguir, por alcançar Mirando a beira do porvir Seguindo a trilha daquela estrela sofi Já sabe bem que o mais além é logo ali A Lá Soprou A Lá Soprou Um fio de lã do cobertor Que encobriu o brilho da manhã Nasceu a estrela Mais bailarina Minha peregrinal de barã Quem vem de lá por talismã Traz uma flor reluzindo dos seus balangandãs Da clara estrela que ilumina Nossa misteriosa missão Quem vem de lá em caravana Pucabana Só a seda azul da imensidão Tem na estrela Misericordiosa irmã Quem vem de lá sabe que é vã Toda ilusão de quem ainda se engana de chegar Tem na estrela Lamparina Brilho a desancorar o olhar Quem vem de lá Bem sabe que de longe vem Bem sabe o quanto ainda se tem Por prosseguir Por conseguir Por alcançar Mirando a beira do porvir Seguindo a trilha daquela estrela Sufim Já sabe bem Que o mais além É logo ali Ela soprou Um fio de lã do cobertor Que encobriu o brilho da manhã Nasceu a estrela Mais bailarina Minha peregrinal De barão Ela soprou Um fio de lã do cobertor Que encobriu o brilho Da manhã Nasceu a estrela Mais bailarina Minha peregrinal De barão 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 Opa Que bacana Prazer em receber vocês aqui Aqui E a cantora e compositora Carmen Correa Faz a música ao vivo De hoje Na Estação Cultura Ao lado de Gabriel Gorski E também Do Giovanni Berti A Carmen Apresenta hoje O show Daqui Interpretações De uma nova música brasileira Em que ela Apresenta um recorte Da produção musical Da nova geração De artistas Do país Carmen Como é que é fazer Essa seleção Porque tem muita coisa Boa acontecendo Tem muita coisa boa acontecendo Foi bem interessante O processo Assim que aconteceu Porque eu fui buscar referências Do que estava acontecendo De novo Pra acrescentar No meu trabalho Enquanto compositora Pra gravação Do meu disco Que vai acontecer Que a gente teve A aprovação Do Fundo para o Arte No ano passado E eu me deparei Com uma gama Gigantesca De trabalhos Novos E com uma qualidade Fantástica E me espantei Como eu não tinha Ouvido isso antes Sabe aquela pergunta Como que eu não conhecia isso Eu acho que essa Pergunta que a gente Quer instigar Para as pessoas também Que vão lá no show Conferir a gente Como que eu não conhecia isso Porque tem muita coisa boa mesmo É, agora por exemplo A gente ouviu A música Canto Canto para o Debaran Compositores Dante Osete E Kleber Albuquerque Que são da onde? São de São Paulo O Dante deve ser Provavelmente Parente da Nara Irmão Irmão da Nara Osete Sim Irmão da Nara Osete Carmen Eu queria saber Como é que tu Juntaste Essas influências todas Porque a gente imagina Que nessa nova música brasileira E o que a gente ouve por aí O leque É muito variado De ritmos De coisas Que as pessoas Estão cantando E de estilos Como é que Como é que tu conseguiu Juntar isso tudo Acrescentar isso Ao teu trabalho Então Eu acho que assim A questão dos estilos Elas se mesclam um pouco Porque as referências Que a gente tem Elas são diversas Eu acho que quando a gente Traz elas Para o nosso universo E digere elas E apresenta Elas já vêm De uma maneira Própria Nossa Então Eu acho que A divisão de estilos Ela é Ela é importante Para a gente conseguir Distinguir uma coisa Da outra Mas Eu acredito que A música Ela seja A essência anterior Ao estilo Então Eu acho que A gente traz Um pouco de Diversos estilos Nessa apresentação A gente faz um pouco De samba A gente faz um pouco De Nossa Frevo Candombie Um monte de coisa Então A gente traz Esses estilos Que a gente Trouxe Para os músicos Que vão estar acompanhando Que Giovanni Berti Gabriel Gorski O Bruno Vargas No baixo O Carlos Ferreira Na guitarra E a Lua Fernandes Na percussão também Aproveitando então Vamos ouvir Quero Viver De Novo Do Gianni Torres Sim Vamos lá Quem é você? Só sou mais um Nesse espaço Nesse espaço Carimbo a minha alma Faça a marca Fogo Pra eu saber Se quem tá aqui Sou eu de novo Se aprender Não for demais Quero viver de novo Carimbo a minha alma Faça a marca Fogo Pra eu saber Se quem tá aqui Sou eu de novo Não sei quem sou Nem sei quem fui Pois será pra sempre Reviver do sono O eterno faz Nascer em nós Antigas lições Por não sabermos Nada Se aprender Não for demais Quero viver de novo Carimbo a minha alma Faça a marca Fogo Pra eu saber Se quem tá aqui Sou eu de novo Se aprender Não for demais Quero viver de novo Carimbo a minha alma Faça a marca Fogo Pra eu saber Se quem tá aqui Sou eu de novo Se aprender Não for demais Quero viver de novo Carimbo a minha alma Faça a marca Fogo Pra eu saber Se quem tá aqui Sou eu de novo Se aprender Não for demais Quero viver de novo Carimbo a minha alma Faça a marca Fogo Pra eu saber Se quem tá aqui Sou eu de novo Carimbo a minha alma Carimbo a minha alma Carimbo a minha alma Teu repertório Abrange Músicas de diversas regiões Do país Foi muito difícil Fazer essa pesquisa A pesquisa não foi difícil Difícil foi escolher as músicas Porque Nossa Foi Eu fiz um trabalho De pesquisa Por regiões Específicas As cinco regiões do Brasil Buscando coisas Buscando cidades Pesquisando a cena musical De cada local E me deparei com muita coisa boa E tive que fazer uma triagem Muitas surpresas? Muitas surpresas Muitas surpresas E muitas surpresas ainda virão Eu tenho muitas músicas Que a gente ainda vai trabalhar Vamos continuar com esse projeto E Bom A gente vai fazer um Pegando recorte Tem muita coisa Que a gente não conseguiu colocar Infelizmente E passa por todas as regiões? Sim A gente vai fazer um Eu tenho uma ideia ainda Que a gente não conseguiu É colocar ainda no espetáculo Que seria a gente fazer um mapeamento Bem Mapa turístico mesmo, sabe? Mas a gente fez uma Organizou as canções ainda Numa Uma questão de Preparação De De roteiro Mas em função das Da dinâmica das canções Carmen, o teu trabalho autoral Onde é que a gente pode encontrar? Meu trabalho autoral Eu tenho uma página no Facebook Que é a Carmen Corrêa Oficial Carmen Corrêa Se eu não me engano E tem o SoundCloud Que é SoundCloud.com Barra Carmen Corrêa Por enquanto ainda não tem Muitos registros oficiais Porque a gente está em função Da pré-produção do primeiro disco A gente está gravando Vamos começar agora A função dos ensaios Depois dessa função toda Que foi esse show aí Das maratonas de ensaio E aí a partir daí A gente começa O trabalho do primeiro disco Vai ter mais Mais gravações aí pra galera Legal Paulo, Giovanni, Carmen E Gabriel Obrigado pela participação De vocês aqui Lembrando então Que o show Com Carmen Corrêa Daqui Interpretações De uma nova música brasileira Acontece hoje Nove horas da noite Na Sala Álvar Moreira Ali no Centro Municipal de Cultura Só uma coisinha Que eu queria falar Sobre os ingressos antecipados Claro, vamos lá Que a gente tem ingressos antecipados Na Vulp Que fica na Miguel Toches 845 Na Bamboletras Na Lima e Silva 776 Por teleentrega Pela Pedal Express Pelo número 4045-0277 Ou por reservas também Que é pelo 8273-1110 Ou 9357-9865 Obrigado Obrigadão Rapidinho Bem, a gente encerra O Estação Cultura de hoje Com Carmen Corrêa E o pessoal aqui Que está acompanhando E a música Lampejo Lampejo Obrigada 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 Música 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 Deixe o brilho De uma lamparina Vê se a cor te conduziu O olhar O que vem Por trás dessas esquinas O mundo é bom Se a gente quer andar Amanhã Amanhã Ressalvo os teus Bocejos Que haverá Tempo de descansar Vê se a cor te conduziu Vê se a cor te conduziu Vê se a cor te conduziu O que vem Entra Vê se a cor te conduziu Amanhã, ressalva os teus noceijos Que haverá tempo de descansar Compadre, tudo tem compasso Um pastilho, um tempo pra dançar Todo canto tem sotaque Teu canto pode universalizar Compadre, tudo tem compasso Um pastilho, um tempo pra dançar Todo canto tem sotaque Teu canto pode universalizar